Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande é fieiro e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 2 de novembro Levando para vocês os seguintes destaques Agricultores cultivam soja convencional em Mato Grosso do Sul Queimadas no Pantanal podem afetar a água dos rios e quantidade de peixes Ministra diz que preço de arroz vai cair mais com a safra em janeiro A Jundir começará a produzir motoniveladores no Brasil E aumenta a participação de mulheres na agricultura familiar Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções Para a lavoura, fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita Sempre inovando e sendo referência em produtividade A Agrojangada, lojas em Itaporã Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60 Fone 34515400 Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027 Fone 34105400 Naviraí, Rua Brasil, número 1110 Fone 34612096 Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600 Fone 34381360 Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115 Fone 34532752 Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991 Sempre à disposição para melhor atendê-lo A Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana, neste dia de finados, começa a ensolarada em Dourados, região, sem previsão de chuva Temperatura amena durante o dia, com máxima de 28 graus O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo frescal Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi Na hora de suas compras, peça produtos Cambi Leite que é leite, é leite Cambi Laticínios Cambi Telefone 3424-1213 GECOM Energia GECOM Energia, empresa especialista em energia solar em propriedade rural Instale uma usina solar em sua propriedade e gere sua própria energia Parcelamento em até cento e vinte vezes com as melhores taxas do mercado Solicite o orçamento sem compromisso, que enviaremos um técnico especializado até você Atendimento em todo o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná Ligue 673453-3148 ou Watts 6799819-7319 GECOM Energia, energia limpa, inesgotável, a um passo de você Ouça agora as cotações agropecuárias O mercado do agronegócio fechou na sexta-feira com esses preços O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 260,00 pela rouba do boi gordo com 30 dias E no frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna a R$ 270,00 à vista Vaca gorda a R$ 250,00 no Friboi e a R$ 260,00 no Brasil Global Em dourados no disponível, saca de milho a R$ 71,00 e a de soja a R$ 165,00 Informou a GD Corretora O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é lucro certo que a comida traz pra você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comida representa singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide, pensou singenta, procure a comida e consulte um agrono As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado A Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal Da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural Divulgou os dados da safra 2020 da uva no Rio Grande do Sul Comparado a safra 2019, houve uma queda de 18% na produção geral de uvas Sendo possível apontar as seguintes causas Excesso de chuva na floração e a seca no enchimento da baga e na maturação Aconteceu na sala de reuniões da diretoria da Copa Sul O lançamento do livro Caminho da Vida Autobiografia de Tatsuo Suekane Conversão em Língua Portuguesa e Língua Japonesa O livro conta a trajetória de um dos fundadores da cooperativa agrícola sul-mato-grossense A Copa Sul e pioneiro da colônia nipônica mato-grossense do sul Suekane teve as suas anotações diárias Que fez ao longo da vida transformadas em uma obra literária Que vai contribuir para a história nipo-brasileira A entrega do livro ocorreu no dia que o senhor Sakai Kamitami faria 90 anos O livro surgiu da necessidade de eternizar os relatos e anotações Do pioneiro da colônia nipônica do Mato Grosso do Sul e em Naviraí Tatsuo Suekane chegou ao Brasil aos 10 anos de idade no ano de 1934 E mudou-se para a região de Naviraí em 1964 Toda a trajetória desta imigração registrada por Suekane-san Foi compilada pela historiadora Noriko Tanaka Que decifrou as anotações A produção do livro foi patrocinada pela Copa Sul Como forma de homenagear um dos seus fundadores A Embrapa Agropecuária Oeste foi convidada pela Cooperativa dos Agricultores Familiares Do assentamento Itamaraty, a Coperaf Para participar do lançamento do primeiro plantio de soja convencional orgânica BRS 511 Em dois assentamentos rurais de Mato Grosso do Sul nessa safra 16 agricultores assentados de Estrolândia estão trabalhando em parceria E juntos vão plantar 109 hectares de soja orgânica Já em Porta Porã, no assentamento Itamaraty Com o apoio da Coperaf Serão cultivadas 13 hectares Nessa outra lavoura, o cultivo será feito pelo produtor Jones Marcos Ambrusti Que está em processo de transição para o sistema orgânico Segundo o Ambrusti, existem boas perspectivas de ampliação da área no próximo ano A partir do envolvimento de outros agricultores familiares daquela região A atividade foi realizada no assentamento Eldorado em Estrolândia No dia 21 de outubro e contou com a presença do chefe-geral da Embrapa Agropecuária Oeste Arlei Nonato de Oliveira Do chefe-geral de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Valder Antônio Gomes de Albuquerque E dos pesquisadores Rodrigo Arroyo Garcia e Milton Padovan Tanto em Cidrolândia quanto em Porta Porã Está previsto o plantio de milho tipo pipoca Após a colheita da soja Também há possibilidade de plantio do milho comum Para compor ração destinada à alimentação de galinhas poedeiras Nas duas lavouras serão cultivadas a BRS 511 Cultivar de soja convencional Que alia alta produtividade com a inovação desenvolvida pela Embrapa Em parceria com a Fundação Meridional Essa cultivar de soja convencional foi lançada há apenas dois anos Ela possui resistência genética à ferrugem asiática da soja Sendo mais uma ferramenta para o manejo adequado Dessa importante doença Explicou o pesquisador da Embrapa de Dourados Rodrigo Arroyo Garcia Os incêndios que deixaram raço de destruição com mais de 4 milhões de hectares do Pantanal em cinzas Pode intervir na quantidade de peixes e também afetar a qualidade das águas dos rios que cortam o Pantanal O alerta é do especialista em ictiologia Ou seja, em fauna aquática da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Fernando Carvalho Conforme o pesquisador, é muito provável que as queimadas provoquem uma redução significativa No número de indivíduos dos cardumes dos rios do Pantanal no próximo ano Ele explica que isso pode ocorrer porque a dinâmica de reprodução dos peixes da planície pantaneira Está intimamente relacionada com as áreas alagáveis Essas áreas foram muito atingidas pelos incêndios esse ano Os dados mais recentes apontam que o Pantanal possui em torno de 300 espécies de peixe Além disso, o pesquisador explicou que a qualidade da água depois das queimadas também muda para pior A principal alteração é a diminuição drástica de oxigênio dissolvido Com a presença de cinza nas águas Organismos mais sensíveis podem sofrer com a hipóxia, a falta de oxigênio Ou com a própria falta de oxigênio, ausência total e os peixes morrerem O Pantanal já tem o pior mês de outubro em focos de incêndio da história Desde o dia 1º até o dia 28º foram registrados 2.825 pontos de fogo no bioma Segundo dados mais recentes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE O recorde até então para o mês era de 2002, quando haviam sido registrados 2.761 focos O monitoramento do INPE começou em 1998 As polícias civil e federal investigam a suspeita de ação criminosa e apontam que há indícios da relação do fogo com fazendas Já a indicação de que produtores rurais de ao menos 4 propriedades estejam ligados com a destruição de 25 mil hectares A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o preço do arroz no país teve uma ligeira queda Após a decisão do governo de retirar o imposto de importação sobre esse produto agrícola E previu uma queda ainda maior com a nova safra em janeiro Tereza deu a resposta ao ser questionada pelo presidente Jair Bolsonaro Durante a tradicional live semanal nas redes sociais Sobre o motivo do preço do arroz ter subido bastante A ministra explicou que o preço esteve muito baixo nos últimos anos E o governo chegou a fazer um plano de recuperação do arroz com a abertura de novos mercados Mas então veio a pandemia do novo coronavírus Segundo a ministra, alguns fatores como o fato de não ter havido entrada do produto do Paraguai O aumento do consumo durante a pandemia e até o auxílio emergencial Influenciaram no preço do arroz Agora vamos ter a nova safra de arroz chegando em janeiro E aí os preços vão reduzir, disse a ministra Durante a transmissão, Bolsonaro destacou a atuação do agronegócio como responsável Por manter a economia brasileira durante a pandemia A John Deere Brasil começará a produzir motoniveladores em sua fábrica de Indaiatuba, São Paulo Para acomodar a nova linha de montagem e ampliar a área da unidade em 12 mil metros quadrados A companhia investiu 40 milhões de dólares No local serão fabricados três modelos de motoniveladores As chamadas populares patrolas Esta nacionalização é essencial porque as motoniveladores são versátis E estão no centro das principais obras de infraestrutura Que são a base para muitos setores da economia Tais como transporte, agricultura, construção civil, saneamento básico, dentre outros Desenvolver a infraestrutura significa contribuir diretamente para a retomada do crescimento econômico O desenvolvimento social, redução do custo Brasil e aumento da competitividade Afirmou o diretor de vendas da divisão Construção da John Deere na América Latina, Adilson Butzke A participação feminina na agricultura familiar vem aumentando nos últimos anos Apontou publicação divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab Segundo o documento, a atividade de mulheres chegou a 80% em comparação à masculina em 2019 A maior parte da atividade feminina está localizada na região sudeste com 88%, seguida pelo nordeste 84%, centro-oeste 80%, norte 67% e sul 65% Em relação à renda média anual no mesmo período, a maior remuneração ocorreu no centro-oeste, 7.033 reais e a menor na região sul, 6.619 reais A maior presença feminina no ano passado foi registrada na agricultura familiar, 2.169 locais Seguida dos assentamentos da reforma agrária, 1.538, quilombolas 475, agroestativismo 264, pesca artesanal 133 propriedades E comunidades indígenas 113 e atingidos por barragens 9 locais Nossa parceria não para, a Wilton Peneus caminha junto ao produtor Atendimentos à distância entregas para toda a cidade Marcas de alto renome para todas as suas necessidades Produtor, não deixe a sua manutenção para depois O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca Wilton Peneus, plantão de atendimento nessa quarentena No 9-8122-8234, Avenida Marcelino Pires 283, Jardim Clímax Dourados O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Deputados reúne artistas em reforço da proteção dos biomas brasileiros Essa é a cantora sul-mato-grossense TT Espíndola Cantando um trechinho da premonitória Adeus Pantanal Composta por Itamara Assunção algumas décadas atrás Juntamente com outros artistas, TT participou de audiência virtual da Comissão Externa da Câmara Que busca soluções para as queimadas nos biomas brasileiros O ano ainda não acabou e o Pantanal já bateu todos os recordes de devastação O mais recente levantamento do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Mostra mais de 21 mil pontos de incêndio na vegetação O quadro é grave desde julho As polícias federal e civis do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul Investigam a suspeita de fogo proposital em algumas fazendas A atriz Lucélia Santos também fala em ação criminosa E vê responsabilidade do governo federal Eu acho que a gente não pode deixar de politizar essa questão Porque isso tem nome e sobrenome Esses desmandos Há muitos anos que esse problema existe no Pantanal E nunca, até hoje, ocorreu alguma coisa com essa dimensão Isso me parece acidente criminoso Todos nós sabemos que todo o sistema protetor do meio ambiente está sendo desmontado O ator Marcos Palmeira foi mais explícito ao reclamar da atuação do ministro do meio ambiente Ricardo Salles Enfim, é muito triste tudo isso, né? Eu cresci vendo a Mata Atlântica ser destruída E espero não morrer vendo o Pantanal completamente devastado A Amazônia completamente devastada Mas é impossível não falar com um ministro do meio ambiente que odeia o meio ambiente Eu nunca vi isso Já o cantor pantaneiro Almir Sater não vê culpados na onda de incêndios no bioma E preferiu enaltecer a ação de voluntários que ajudaram no combate às chamas O Pantanal é um lugar assim que a gente brinca aqui Que a gente morre afogado nas águas e morre de sede na seca ou queimada Então acho que esses heróis que vieram para ajudar a apagar o nosso povo Vieram do Piauí, de diversos lugares do Brasil, né? Merecem realmente toda a nossa consideração, o nosso respeito Porque é um trabalho de heróis Não existe culpado Acho que nós tínhamos que pensar numa prevenção E discutir com os próprios pantaneiros, com os cientistas, com o pessoal da Embrapa Uma forma para diminuir essa combustão Outros artistas como Letícia Sabatella, Tiago Lacerda, Dirapaz, Luiz Nassif e Renato Braz Também participaram da reunião virtual Eles também citaram a Amazônia Onde foram registrados em torno de 92 mil focos de queimadas de janeiro a outubro Já ultrapassando todo o acumulado do ano passado O deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, leu um manifesto em que a Comissão Externa pede aos artistas Que emprestem a voz e a arte como embaixadores na defesa dos biomas Artistas, atletas, intelectuais e várias outras personalidades É fundamental para chamar a atenção da população e articular forças vivas da sociedade Para pressionar, reivindicar e reforçar o compromisso do poder público com soluções sustentáveis para os nossos biomas Parlamentares de vários partidos também se manifestaram O deputado professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal Defendeu a aprovação da proposta que cria a política de acolhimento e manejo de animais resgatados O deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro Cobrou avanço no seu projeto de lei que trata de conservação e uso sustentável do Pantanal Em defesa do ministro Ricardo Salles e do governo Bolsonaro, fortemente criticados durante a audiência A produção da Rádio Câmara ouviu o deputado Lúcio Moschini, do MDB de Condônia e vice-líder do governo O ministro Ricardo Salles tem feito um papel vitorioso Porque tem, sim, trabalhado as questões ambientais em paralelo ao desenvolvimento O Pantanal é maior do que muitos países, onde enfrentávamos quase 90 dias sem chuvas Com relação à Amazônia, é uma questão cultural quase E não é o governo do presidente Bolsonaro, não é o ministro Ricardo Salles Que da noite com o dia vai sair com a mangueira de água apagando todos os fogos Nós temos que ter, sim, uma política de conscientização ambiental Já a coordenadora da comissão externa, deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso Destacou os esforços do colegiado em ouvir os mais diversos setores Na busca de soluções efetivas para a proteção dos biomas Nós ouvimos todo mundo o que for possível Nós estamos debruçados sobre essa questão Para que realmente essa tragédia não volte a acontecer Vi quase nada Eu fui a curumba Para no Pantanal olhar A picharada Eu fui para ver Não vi Que decepção senti Vi quase nada E é isso que eu não quero que aconteça, gente Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira Tudo que se planta dá Nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente, sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes Agrosséries Lojas em Dourados Fone 3489 1248 E em Carapó 3453 1133 E assim vamos encerrando o programa de hoje Agradecendo a todos pela audiência aqui no 92,1 E marcamos um novo encontro Amanhã às 6 horas e 10 minutos Se Deus quiser Bom dia, Dourados Bom dia, região Bom dia, Dourados Bom dia, Dourados Bom dia, Dourados Bom dia, Dourados Bom dia, Dourados